no clube Lesha no Rock in Rio Eis o mistério, cara Como é que foi a apresentação da Lesha? A gente nunca fez Lesha aqui no canal, né? Primeira vez Como é que deve ser a sensação da galera que vem de fora pra fazer show no Rock in Rio Aí chega aqui, tá todo mundo fazendo som aqui no Brasil igual os outros lugares do mundo Será que essa galera chegou com a sensação de assim de Vamos chegar no Brasil Vai ter samba Vai ter música brasileira Alô Rock in Rio Música Voz gravada, tá gente? Só o grito aqui pro real Agora ela vem Não era ela, era a Bec Invoca que tava cantando naquela hora Ela vem bem segura, gente Música Não é uma melodia difícil Por que será que não acertam? Música Pô, e baita bateria, hein, cara Música Pô, o show foi do bateria, hein O show foi do bateria Pô, o show foi do bateria, hein, cara 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 Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa pra frente Porque eu não tenho paciência com essas músicas não, cara Vou sair daqui porque o cara tá arrumando lá um retorno no ouvido dela E daí... Ó, achei legal o seguinte Ela tem uma voz bonita, tá? Ela tem um timbre muito legal, cara Ela tem a melodia Ela cansa muito rápido Dança do jeito que dança Essa parte legal é o seguinte É que ela é afinada A voz tá aqui, ó Meio insegura Por causa que ela tá dançando E não tem preparo pra isso Não é fácil ser Joelma, tá, gente Por isso que eu pago pra Joelma Porque ela dança o tempo todo E cantando afinadíssimo Mas essa menina, ela é afinada, cara Ela é afinada Só não tem preparo A mixagem tá ruim Não dá pra ouvir a voz dela no meio dessa bagunça Quando você ouve Tá essa coisa de qualquer jeito Isso aqui é Lecha Isso aqui é Rock in Rio Isso aqui é o Brasil Se a gente não canta A gente bota a bunda pra cima E engana o público Quem não sabe ouvir música Bem desafinado, hein Vou ter que retirar o que eu falei, será? Vamos ver se a gente... Cara, olha a chance que eu dou Nas primeiras vezes que eu analiso alguém aqui, gente Olha a chance, cara Eu tô tentando cavocar, garimpar Alguma música que dê pra gente escutar Eu reconheço que é difícil fazer aquilo ali, cara Eu desço, eu desço, eu desço Até o chão Eu tô tentando entender como é que elas fazem isso aqui na cintura Porque eu não tenho isso aqui Que elas têm aqui, ó Agora, vamos ouvir ela sem dançar, tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês Tem uma voz gravada que é do descantor e ela em cima Eu te falei que não tinha perdão Então meu coração já não dava nada O que foi batendo é pede O corpo pede Voltei atrás e coloquei bebê Ela lembra a Juliette no comportamento, sabe? Vocal Comportamento vocal Ela lembra a Juliette Aquela estrutura frágil E aí se agita um pouco no palco Já não consegue mais ter estabilidade na voz E desafinada, gente Que legal isso aqui, cara Vamos dar uma chance pra ela Eu sei que é plantão Rock in Rio Mas eu fiquei curioso agora De uma coisa aqui, ó Vamos ver se tem, né? Vai que tenha Vamos lá Léxa, voz e violão Ela, voz e violão E é ao vivo mesmo, ó Tá, já é Pode ter acontecido, gente E é uma coisa que não é difícil de acontecer Que ela tenha sido engolida por esse estilo Ó, que legal Ó, que legal isso aqui Sensacional, cara Muito bom aqui A gente tem que concordar que da galera do funk Ela, muéu, hein, cara? Né? É, a galera, tipo assim Vamos colocar ela nessa categoria aí Tem que ter Anitta Que não tem a voz dela Vamos combinar Anitta não tem a voz dela Não tem mesmo Tem mesmo Anitta, a gente sabe que A construção daquela voz no palco É seguida de muito Mas muito apoio técnico Entende? E técnico que eu tô falando O cara da mesa Que joga o microfone E tal e tal E a... É, é, é Ludmilla Ludmilla É, ela sim É, ela se encaixa nesse lance da Ludmilla É verdade A Ludmilla é mais afinada, né? Cara, a Lexa É o seguinte Minha conclusão, tá, gente? É um mix, cara De coisas acontecendo aqui Que em meio ao conteúdo A gente não sabe Se fala Que ela é afinada ou desafinada Porque Muda muito repentinamente, né, cara? De música pra música Mas é isso Foi isso Lexa No Rock and Roll Tchau Tchau, tchau.